e não deixe de aproveitar as nossas incríveis promoções de short jeans luxo você está comprando qualidade tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio são todas peças exclusivas que nem a pitbull e a fio 7 você está comprando qualidade short jeans, pedal, pedalete, short saia, tudo correndo temos confecção um ano inteiro com certeza você vai ter um lucro acima de 200% que você está fazendo um lucro acima de 100%